Sejam bem-vindos ao canal Sueli Couto, mais uma palavra poderosa que vai impactar a sua vida. Assistam até o final, deixe seu like e seu comentário. Eu estava aqui meditando sobre o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, há poder neste nome, meu amado. As escrituras estão aqui, há vários milagres, coisas sobrenaturais e muitas das vezes esquecemos do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E venho dizer para ti então, meu amado, há poder neste nome, há poder neste nome, neste nome há poder no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Há poder neste nome, meu amado. Por isso, meu amado, creia, acredite. Não deixe de crer, não deixe de acreditar que há poder neste nome. Você que parou de clamar, meu irmão, minha irmã, você que parou de clamar. Você que talvez está desanimado espiritualmente, meu nome, meu irmão, Deus vai dizer, se anime, se levante espiritualmente. Volte a buscar, volte a clamar, meu amado, minha irmã. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ai, assuri anda, ai, assuri anda. Talvez você já clamou pelo teu esposo, tua esposa. Talvez você já clamou pelos teus filhos, por alguém, um ente querido, por alguém da tua família, meu amado. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer. Continue clamando, meu irmão, minha irmã, porque há poder neste nome. Você não está clamando por qualquer nome. O nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que está à destra do Altíssimo, assentado. Continue clamando, crendo que há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tome posse desta palavra para a tua vida, meu amado. E fique aí na sequência com mais um vídeo abençoado da missionária Cristina Maranhão para a sua vida. E até o próximo vídeo. E que Deus os abençoe, em nome de Jesus.